Salve galera, Caller 3 Nara, bem vindo pra mais um vídeo Salve galera, hoje um vídeo de Unturned Mobile pra vocês E hoje vamos fazer todos esses Istem, virar vários carros incríveis E bora craftar King, então parece que hoje vamos construir um carro, na verdade 3 carros King Exatamente, Duzera, vamos construir um carro de 1 lugar, de 4 lugar e de 6 lugar Você tá preparado, Duzera? Mano, eu tô muito preparado E a galera que não sabia que dava pra craftar veículos do Unturned Não pode esquecer de deixar o like e se inscrever no canal, né King? Exatamente galera, já vai fazendo aí E deixe seu comentário também o que você quer ver nos próximos vídeos de Unturned Ajuda nós aí, e bora craftar, né Duzera? Mano, vamos lá, vamos ver os itens que precisam pra conseguir fazer o nosso tão sonhado veículo Provavelmente vai ser bastante, né King? Por ser um veículo, né? Exatamente, Duzera, vai ser bastante Inicialmente vamos aqui na cerquinha, que é onde a gente consegue ver o craft do carro Duzera, aqui a gente tem ele com 4 center, que seria 4 bancos E também aqui com 1 banco, que é o que a gente vai começar a fazer, Duzera Certo, o que a gente vai precisar, King? Vamos precisar de 2 metal shreds, 2 tape, 2 metal bar, 1 gerador, 1 bateria, 4 rodas e o famoso maçarico, Duzera King, então vamos lá, o metal shreds e o metal bar, aonde que nós conseguimos encontrar eles? O metal shreds, Duzera, você consegue fazer com 2 metal shreds que você encontra de demolir no itens de ferro Ou até mesmo explodir no carro, ou até mesmo em construções Aqui ó, você utilizando 2, a gente vai precisar de 2, vamos craftar 1 metal shreds e 2 metal shreds Galera, vale lembrar que metal shreds você até consegue achar ele pronto, só que é difícil, é mais fácil você pegar o metal scrap Que nem o King falou aí, como que consegue ele Exatamente, em algumas construções você consegue achar ele completo, né Duzera Sim Qual é o próximo King? O metal bar que também tá faltando, o próximo é a tape que a gente já tem, que você consegue encontrar em casas Todos os lugares assim das cidades você já consegue, até mesmo dropando de zumbi E aqui agora o próximo, o metal bar Duzera, que é com apenas um metal scrap, que é facilmente conseguido qualquer item de ferro E o maçarico você faz 2 metal bar E agora Duzera, vamos craftar, hein Vamos ver qual que é o próximo que vai precisar, né King? Exatamente Aqui Duzera, todos os itens feitos 2 metal shreds, 2 tape, 2 metal bar, 1 gerador, 1 bateria, 4 rodas e 1 maçarico King, o gerador aonde que eu posso ser encontrado? Você pode craftar ele igual nesse vídeo que tá aí na cardzinha, ou também você pode encontrar ele em área militar ou até mesmo nos aeroportos, galera Olha galera, dá pra craftar, então já segue o link aí, hein A bateria, King? Postos de gasolina, postos de mecânica, exatamente igual esse aqui que tá na frente Tudo vai variar dependendo do mapa que você tá Ou até mesmo você pode retirar de um carro que você não tá curtindo ou que você vai explodir futuramente Legal, legal O pereus? A mesma coisa da padaria, você pode tirar dos carros ou até mesmo encontrar nessas estações de mecânica ou até em posto, né Duzera? Muito legal, e também o maçarico, que o maçarico é dos mesmos lugares de postos, mecânicas, né King? De padrão Isso mesmo, e agora a gente requer 2 de craft, galera, que a gente vai em skill, a gente já tem 190 de experiência Você consegue experiência matando zumbi, quebrando árvore e etc A gente vai clicar aqui no coraçãozinho e vir em craft, dá 2 cliques, como a gente precisa de craft 2 Se você quiser até o papo 3, não tem importância E agora é pra aparecer, hein Duzera Será que vai aparecer? Será que vai aparecer? Tô muito curioso pra saber como que é esse carro, hein Agora apareceu E bora craftar, Duzera Então Duzera, já tá até aqui no nosso inventário, ó Vou passar ele pra mão Nossa, que estranho que é o logo dele, King? Muito estranho, Duzera Olha isso aqui, nem pra gente fazer um desenho com uma roda ou algo do tipo, né Duzera? Exatamente, King, tá chovendo, ainda bem que você fez o carro pra se proteger, né King? Da chuva, né? Foi da chuva nada, Duzera Só pra dar um pião mesmo, Duzera Subi ele aqui no elevador, Duzera, ó Ih, não sobe, não sobe Eu acho que você que tá ruim de manobra, hein Não sobe, Duzera Ih, não sobe mesmo King, vamos ver qual que é a velocidade final desse carrinho pequenininho aí? Bora lá, Duzera Bora, King, vamos dar largada e vamos ver Opa Eu não faço o negócio da largada Trolô, trolô Vai ter que dar um desvio, hein, King Vai ter que dar um desvio Eu não faço o negócio da largada, Duzera Mas vamos testar ele, Duzera Bora acelerar aqui, ó É o talent, Duzera 63, 64, 65 Provavelmente, rapaziada, 66 Ô, King, eu notei uma coisa Que a vida dele é bem baixa Por conta que você deu umas duas batidinhas aí Olha lá, olha lá Você já tá até pegando fogo, Duzera, quase Mas bora pro próximo, King Bora pro próximo, Duzera Agora, galera, aqui no veículo de quatro lugares, hein, Duzera Tô muito ansioso pra testar ele Pra ver se ele bate de primeiro lugar Duzera, aqui só vai ser adicionado mais um metal fret Mais uma fita E mais duas metal bar O resto é tudo igual O gerador, uma bateria, quatro rodas e o maçarico Então não vai ter nenhum item adicional, King Sem nenhum itens adicionais, Duzera Então, King, agora você só vai precisar de três sequestres como eu tô vendo aí Então vai ter que upar mais um, hein Ué, já tava com a experiência e já upei, hein, Duzera Bravo Agora, temos o veículo de quatro lugares E galera, é o mesmo logo, o mesmo logo feio que a galera já viu Infelizmente não mudou, né, King? Não mudou, Duzera Parece que ele só ocupa mais um de espaço, ó Ah, é verdade Mais dois no caso, né, Duzera Sim Bora colocar ele aqui, Duzera Será que ele é mais veloz, mais rápido? Oxe, parece uma prancha, Duzera Mano, eu tô achando que ele é mais rápido Ó, chama Galera, vai me lembrar que dá pra pôr baú Dá pra você conseguir pôr algumas madeiras laterais Dá pra você deixar ele bem legalzinho, né, King? Exatamente, dá pra fazer várias coisas E o gerador, Duzera, não precisa estar com gasolina E ele vem full gasolina, Duzera É muito mais estável na dirigibilidade, ó Bem mais estável Ok, parece que ele é mais rápido Parece que ele é mais rápido Será? Bora testar, Duzera Vamos ver, vamos ver Sessenta e dois Sessenta e três Já bateu, Duzera Já bateu Será que ele é mais alto? Será que ele vai passar aqui? Mano, e agora? Ó Mas talvez pode ser porque você está rápido, hein, King? É, também, também E agora, e agora? Bora estacionar ele ali no elevador, Duzera Bora lá Ó, setenta por hora Galera, não mudou nada a vida dele Ó, King, dá pra você ver que está em sessenta por cento Vamos consertar ele aqui Ele também não sobe no elevador, Duzera Acredita? Esse elevador não será falado, Duzera O seis vai dar aqui Vamos que o seis vai dar Bora lá, Duzera Vou pegar todos os que tem aqui no baú E já vamos craftar Então, bora lá, King O veículo de seis lugares King, esse daí já dá pra ver que está bugadinho Porque o Metal Shred não está aparecendo Só deu uma izinha ali Exatamente, Duzera Nós sabemos que é o Metal Shred por conta que está escrito ali em cima King, qual que foi as mudanças desse por quatro lugares? Um Metal Shred mais Uma fita a mais Duas Metal Bar E dois pneus a mais, Duzera Como vai duas pessoas Mais dois pneus, Duzera King, por esse usar seis pneus Será que vai ser um carro de seis pneus mesmo? Então vai ser um caminhão igual Gente, já no mapa Será, Duzera Que vai ser igual àqueles carrinhos militar De seis rodas? Vamos ver, Duzera Mano, vai ser muito legal Muito legal Pega ele aí pra nós, King Ó, já peguei ele King, vê se ele ocupa mais espaço pra nós Ocupa, Duzera Nossa Um, dois, três Dez lugares, Duzera Dez de espaço Já está aqui na mão Bora colocar, Duzera Nossa, parece que ele tem seis lugares Seis caminhões Nossa Eita, Duzera Uma roda pra cada dupla, Duzera Só que é uma roda no meio, King Diferente do caminhão Sim, sim Bem diferente, Duzera Será que ele é mais resistente e corre mais, Duzera? Bora testar, King Bora, Duzera Ó, já Já vi que ele acelera mais rápido do que os outros Dura 63 King, ó A vida dele eu acho que tá igual aos outros Parecido Sim, sim A vida não compensa São fracos São bem fracos, ó Mas caso você não tenha nenhum carro no seu mundo É, ó, já dá pra vocês craftar, galera Ó Ele é mais devagar do que o outro É um pouquinho mais devagar do que o quarto Mas por ele caber mais espaço Eu acho que tá compensável, né, King? Exatamente Galera, comenta aí o que você achou Deixe o seu like Se inscreve no canal Assiste o Desencomendado Valeu Falou Galera, muito obrigado pra quem assistiu até aqui Até o próximo vídeo Tchau Tchau